Bom gente, acabou de chegar aqui agora, acabaram de pegar aqui as coisas, vou fechar aqui pra gente poder ir lá na loja, tira fininho meu filho, cê tá doido, aqui vamos. Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Juninho aqui pra mais um vídeo, hoje a gente tá indo ali na loja do Ikea, uma das lojas mais baratas aqui de Portugal, beleza? Onde vende aí as coisinhas pra casa, tudo que você imaginar pra casa, você encontra naquela loja, sempre quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai sempre ir lá, então é uma loja que a gente tem o costume já de ir, e é super barato mesmo, e hoje nós vamos levar vocês aí com a gente, beleza? Peraí só, vem aqui se vem carro aqui, que eu tô dirigindo aqui, é pra onde agora aí? Reto? É isso aí, então, tamo chegando na loja, vamos mostrar um pouquinho pra vocês aí, beleza? E tamo sempre junto aí, bora pro vídeo! Ó, a gente parou do outro lado do parque A gente já pegou aqui o lanche, hot dog, olha só como que é o cachorro quente aqui, cara, é só o pão e a salsicha, mais nada! Bom pessoal, a gente já entrou aqui na loja, claro que eu não vou conseguir mostrar tudo pra vocês, mas a gente vai mostrar algumas coisinhas aí, ó, temos aqui já essa mesinha, tá vendo? 7 euros, mês de centro, é de colocar na sala, tá vendo? Tem essa daqui por 39, essa outra aqui 35, os preços é mais ou menos nessa faixa aí, de 30 euros, essa daqui que tá mais baratinha por 7, mas só que é só ela mesmo! Olha aí o vasinho, 8 euros, pra colocar uma plantazinha, promoção, 8 euros, exatamente! Isso daqui pessoal é muito legal, ó, que você compra as partes individuais, tá vendo? 10 euros, 12 euros, 12, uma tampazinha, tá vendo? E aqui você mesmo consegue montar aí a sua própria estante, ó, 39 euros essa peça, essa daqui 25, não é isso? Essa daqui 25, ó, e aí você monta do jeito que você quiser, tem a porta separada também, tá vendo? 35 euros, cada porta dessa daqui, ó, aí você vai montando, no fim das contas chega aí uns 200 euros, 300, dependendo do jeito que você quiser montar, né? Tem uma aqui já pronta, ó, esse daqui faz curva, 210 euros, só essa peça aqui, né? 210, essa daqui 80 e essa 135 euros. Olha, esse daqui é o rack que eu tenho na minha casa, ó, eu comprei aqui também, tá 65 euros na promoção, ó, de 79 por 65, esse é o que eu tenho na minha casa, ó, é muito bom pessoal, muito bom mesmo, tem mais modelos aqui também, ó, esse daqui eu achei muito bonito também, 349, só que é muito mais caro, né? É diferente, né, Luque? Mas só que é mais caro. O nosso ali é o mais baratinho. É, o material aqui é melhor também, tá vendo? Eles agora estão fazendo dessa forma, tem o material que é superior e tem o outro que é o de costume mesmo, aí que é mais inferior, mas é mais barato também. Estante Kallax, tá vendo? 49,99. Olha só, nós temos desse daqui em casa também, eu tenho dois desses lá no meu escritório, só que aí você pode colocar a portinha também, cada porta é 10 euros, ó, tá vendo? O meu não tem porta nenhuma não, o meu é todo aberto, mas você consegue colocar as portinhas aí, é legal. É, tem três, eu tenho três móveis desse daqui em casa. Tem umas cozinhas também já planejadas aqui, fica de amostra aqui, ó, pra você ver, tá vendo? Eles também fazem móveis planejados aqui, sob medida, fogão 229, aí, ó, bom preço. A loja aqui tem um bom preço, cara. Esse forno aqui, olha lá, 239, tá trancado aqui, ó, bonitinho também, tá vendo? Essa daqui também é muito bonita, hein? Essa daqui é uma cozinha muito chique, rapaz. Olha aí, 65 euros essa pedra aqui, topzera, ó. Bem reforçado. Loquio cozinhando ali já, lá, ó. Pode ser essa cozinha, hein? Pode ser? Essa tá bonita, hein? Exaustor preto ali, ó. Já é mais moderna, né? As casas novas de hoje em dia já tá usando esse tipo de cozinha aí, ó. A nossa ainda não é assim, não. Olha só essas torneiras aqui, velho. O cara com a torneira dessa aqui dá até vontade de lavar a louça, aí. Hã? Dá até vontade de arrumar a cozinha aqui com a torneira dessa? Cê tá doido? 79 euros também essa torneira aqui, bicho. 200 euros essa daqui, loquio aí, ó. Ô, louco. Olha aí, pessoal. Frigorífico agora, ó. Tá sendo usado assim também, ó. Tá trancado aqui, né? Mas isso tá dentro do armário, tá vendo? Eles parafusaram aqui, eu não consigo fechar, não. Tá preso. Mas isso daqui fica dentro do armário. Você fecha o armário, entendeu? O frigorífico fica dentro do armário embutido. Não sei se tá dando pra ver direitinho, ó. Tá vendo que tem ali a porta, ó. Isso aqui é uma porta do armário, ó. Muito legal isso. As casas novas agora já tá vindo assim. Ah, esse daí tá, né, louco? Olha lá. Tá vendo? É o armário. Você fecha o armário. Tá vendo? O frigorífico tá dentro do armário. Topzera. 229 euros, né? 229 euros o frigorífico lá dentro. Nesse caso é o que a gente tá vendo ali. E o armário é quanto? 200 euros. 200 euros o armário. Bom, gente, agora chegou aqui na zona onde a gente tá procurando mesmo. Que nós viemos aqui pra comprar uma cadeira de escritório. Olha aí essa cadeira, louco. Já tá estreando. 79 euros. Mas não gostei não. Vou procurar outra por aqui. Aqui é só móvel pra escritório, tá vendo? Muita cadeira. Muitas cadeiras. Mesas. Inclusive a mesa minha também é daqui, pessoal. Eu comprei minha mesa do meu computador, foi aqui também. Tem uma área aqui de game aqui, tá vendo? Mas só que a cadeira aqui não é boa, não. Eu não gostei do modelo, do material. E o preço é o mesmo preço aí das cadeiras game lá do shopping. Então eu tô achando que a gente vai acabar comprando no shopping mesmo, uma cadeira game lá pra nós, cara. Tem várias cadeiras aqui, tá vendo? Mas não agradei de nenhuma, não. Aqui, ó. O que eu tô vendo aqui, ó. Um telefone, tá vendo? 109 euros. E aqui tá ali, tá 139. É mais caro. É. Tem até de 99 ali, gamer. Tá mais caro aqui. E não gostei da qualidade também do produto, não. Chegamos aqui na zona das camas. Olha essa daí, 189 euros. Tem duas gavetas embaixo. Essa daqui, 229 euros. Não é box como a nossa. A nossa tem... A nossa levanta o colchão assim. E a gente consegue guardar as coisas embaixo, né? O bloqueio dá uma estreada na cama. O segurança vai chegar aqui e falar assim, não pode deitar, não. Vai tomar xinga aqui na loja, gente. Olha essa cômoda aí, cara. 89 euros. Barato. Essa daí é barato. Cômoda 4 gavetas. Essa tá barata mesmo. 199 a outra. Tá vendo que ali já mudou o preço totalmente, ó. Essa daqui, 149 é um pouquinho maior. Mas só que pra aquele lado ali já muda o preço totalmente. É outro tipo de material, né? Como eu já disse, tem do mais barato, mas tem do caro também. Essa daqui é muito bonita, ó. 139 euros. Ela tem uma tampa de vidro. Pois é. A tampa de vidro é 30 euros. Mas é muito bonita. É dupla também, né? Muito maior. Essa eu gostei, louco. Olha a parte dos guarda-roupas agora. Chegamos aqui. 721 euros. Esse daqui, ó. Ó, esse aqui tem até luz, hein, rapaz. Você abre aqui e acende a luz o negócio aí. Ó. Esse é chique aí. Qual mais que tem em Locu? Isso daqui é peça pra você fazer closet. Tem mais pro lado de cá. Só que tem um pessoal ali, né? Aí você já viu, né? Pra evitar de filmar as pessoas aqui. Vamos esperar um pouquinho. Já vou mostrar pra vocês ali. Aqui é a parte do guarda-roupa. 829 euros esse. Bonito também, ó. Lembrando que o salário aqui é 665 euros, hein, pessoal. Então, 800 euros já custa mais que um salário. Você quer um desse daí? Não, olha a hora que olha. É, eu vi. Essa parte aqui é pra você fazer closet, tá vendo? 156 euros. 229 é com gaveta. Qual mais que nós temos aqui? 226 euros, olha. Essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui, tá vendo? Vem com a luz de LED já. Tá escrito aqui que vem com a luz de LED já incluído. Mas é da forma que o pessoal utiliza muito aí nos Estados Unidos, né? O pessoal lá tá acostumado mais com closet. Aqui agora o pessoal tá começando a fazer também. Mas é agora. Então você vem aqui, ó. Eu acredito que você vai gastar mais de mil euros pra montar um closet, tá? Porque cada peça aqui é 230, 240. Essa daqui mesmo, 233 euros. A sapateira, 140. Tá vendo? E aí você vai montando um closetzinho. Ó, aqui o negócio começou a ficar mais barato, hein. 123 euros. Mas também é mais simples, ó. 107 euros, tá vendo? 107, ó. Falar que eu não tô inventando. 99 euros, ó. Roupeiro, 99 euros. Tá escrito de todo tamanho aqui na porta, ó. 99. Depois pra cá, 119. Tem esse daqui pro 119. Aqui é a parte dos mais baratos, né? Aqui que a gente gosta, né, Lucio? Mais barato é o que a gente gosta. Aí a portinha, ó. Esse daí comporta 209 euros. Esse aqui é charmoso também, hein. Ó, rapaz. A porta como é que abre aqui, ó. Ili! Aí sim, moço. Esse é chique demais, hein. 179 euros. É pequenininho, né, pessoal? Isso aqui cê é pra uma pessoa, só que não dá pra um casal, não. Esse daí dá pra um casal, ó. Esse é chique, abre aí. Esse é 300 euros. Eu tenho medo de quebrar. Mesmo assim, pra loki não dá, não. Que ela tem roupa demais, cê tá doido. Tem que comprar uns três guarda-roupas desse aqui só pra guarda-roupa de loki, ué. Meu Deus do céu. Bom, pegar um carrinho aqui agora. Que a gente agora chegou na parte dos utensílios. A parte dos pequeninos. Coisas pequeninas pra casa. Tá grande. Olha essa tigelinha aí, ó. 50 centimos. Olha aí. Eu tenho dessa. A gente tem dessa, né. A gente comprou aqui também. 50 centimos. E é de louça. Não é de plástico, não. Olha aqui, mais tigelinhas. Essa daqui já é 8 euros, ó. Essa já é mais cara, hein, loki? Ah, não. É 8 euros, mas vem 4. É. Vem 4 peças. É bonito também. Bom, pessoal. Esse copo aqui, ó. Pra mim é o melhor copo que tem, cara. É 50 centimos cada copo desse aqui, ó. Mas pensa num copo que não quebra. Mesmo a sério. Esse copo aqui, ó. A gente tem vários copos desse aqui lá no restaurante. E já caiu de cima da bancada no chão. E não quebrou, cara. Não quebrou. E custa apenas 50 centimos, ó. Olha, ó. Pode ver aí, ó. 50 centimos. Olha aí. Tem várias almofadas aqui também, ó. 3 euros. Essa daqui, tá vendo? 3 euros essa. 6 euros essa. 8 euros. 10. Vai subindo o preço pra cá. 1,50 essa daqui, ó. Ô, louco. Olha a almofadinha. Vou colocar no sofá. 1,50, ó. Super barato. A loja aqui é tão grande, mas tão grande. Que ela tem casa de banho espalhada pra todo lado, beleza? Pra você aí precisar de usar a casa de banho no meio do caminho. E tem alguns atalhos também. Então tem que prestar muita atenção aí na rota. Ela é toda sinalizada por setas também. Tem uma seta no chão, iluminada, pra você ver o sentido que você tá andando. Porque senão você fica perdido aqui, filho. Aqui é muito grande mesmo. Olha aí. Chegamos na área dos tapetes agora. 25 euros esse daí, ó. Bonito, né? Bonito, hein? E é grandinho, ó. Colocar no quarto. Fofinho, tá vendo? 25 euros. 39, STK, 49. Tem vários modelos, vários preços. 35 euros. 59. Aquele de 25 é melhor, hein? Olha, tem uns tapetes aqui. Eu acho que isso daqui deve ser imitação, hein? Imitando pelo de animal. Quero eu acreditar que sim, né? Mas, tá ali, ó. Pele de vaca. 199 euros. Mas eu, olha, pegando aqui não parece que é aqueles tapetes de antigamente que o pessoal fazia mesmo de pele de animal, não, viu? Parece que isso daqui é uma imitação. Acho bem que sim. Olha esse daqui. 1.400 euros. Tapete persa. É, o persa sempre foi caro, né? Mas esse tapete aqui também é muito grande, ó. Meu Deus do céu. Esse tapete aqui é persa mesmo, ó. Tapete persa autênticos. Irão, tá vendo? Tá ali os países. Deve ser onde fabrica o tapete, né? Tá dizendo aí que é original mesmo. Mas tá dizendo que é original mesmo aí. Olha aí os modelos. Pelo preço, se não for original. Pô, mais baratinho que é 160 euros, cara. Olha aqui o tamanho desse tapete aqui. Meu filho, esse tapete aqui é pra você usar sozinho. Se você colocar no cantinho lá da cama, pra uma pessoa só, aqui, ó. 169 euros. Ô, louco. Agora chegamos nos artigos da casa de banho. Que a torneirinha ficou mais barata agora, hein? 50 euros. Mesmo assim, meu Deus do céu. 50 euros é uma torneira. E eu ainda acho que tá um pouco caro. Mas tá aí, ó. Vende isso também aqui. Olha aí os lixinhos de casa de banho. 10 euros. Agora a gente tá usando esse tipo de lixo aqui também na casa de banho, ó. Tá vendo? Porque aqui no Brasil as pessoas têm o costume de usar, né? Aqui não se usa muito, não. Você vai encontrar mais aí na casa de brasileiro. Só pra jogar piso. É, exatamente. No Brasil a gente utiliza. Porque aqui, quando você faz suas coisinhas lá, você joga direto lá na sanita, né? No vaso e dá descarga e vai embora. No Brasil as pessoas utilizam o cestinho aqui, ó. Mas agora tá sendo usado aqui também. 10 euros esse daí. Olha só essa luminária aqui, cara. Muito bonito. 69 euros. Olha aí, Luque. Pra colocar na sala, ó. Em cima da mesa de jantar. 69 euros. Barataça, hein? Esse tá barato mesmo. Como é que abre? Ó, esse daí também é chique, hein, doido? Abre e fecha. Quanto é esse? Tem o preço aí? 119. 119? Aí é barato, hein, filho? Só que não. 119 na luminária. Tem esses aí de 2,50, ó. 2,50 cada um. Vou pegar um desse daí pra nós, não. Esse aqui tá muito barato, hein? Ou não gostou? Não? Então tá bom. Bom, aqui, pessoal, tem essas telas aqui, tá vendo? Pra colocar na sala. Quanto é essa daí? 60 euros. Só que você tem que comprar armação separada. Nós temos aí do porto, lá em casa. Nós temos uma tela dessa aí do porto. Lá na sala. Foi 50 euros a armação e 60 euros a tela. 110 o conjunto. Olha aí, esse é um vaso. Pesado, hein, meus? Pesado, hein, Lucio? 5 euros. Aí, ó. 5 euros. Vende as pedrinhas também, aí, ó. 5 euros cada negócio desse de pedrinha. Pra você poder colocar as plantinhas aí, meu filho. Aí, ó. Tem um de amostra aqui, ó lá. Topzera. Olha aqui esse relógio, cara. Esse é chique, hein? Tá bom, bonito. Aí, ó. Como é que você vai saber a hora nisso aí? É. O pessoal olhava a hora nisso aí antigamente, cara. Ô, louco. Quanto é isso? 10 euros. Já se passou 5 segundos aqui. Ah, não é básico. O que você já tá comprando aí, velho? 3,50 isso aí? Uma só. Uma é 3,50? Sim. Oxe. Mas essa é pra sempre, né? Essa é de plástico. É. 3,50. Pra juntar poeira. Bom, pessoal. Essa loja aqui, ela é a maior loja de imóveis, né? De todas as coisas que vende pra casa aí da Europa, cara. E essa loja aqui não tem só em Portugal. Todo lugar que você vai, Espanha, França, até na Suíça mesmo, tem a loja da Ikea. Acabou a loja. E esses corredores aqui são pra você buscar a sua mercadoria. Se você escolher alguma coisa lá, né? Sofá, guarda-roupa, qualquer coisa que é muito grande. Aquilo que fica lá é só a amostra. E depois você vem nesses corredores aqui pra buscar, tá vendo? Tá tudo aqui. Tem o número direitinho que eles te dão lá. E aí você vem aqui, procura o seu artigo, pega, põe no carrinho e leva embora pra casa. Bom, a gente acabou as compras. O que é que nós compramos? Compramos uma florzinha desta com esse jarro. O que mais, Luquio? E os copos que não quebram nunca? O copo super poderoso. Quanto é que nós gastamos? Nossa caveira, fatura. A gente gastou 6,50 euros. É isso daí, bom preço, bom preço. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se é novo. Deixa aquele like maroto aí pra gente. Tamo sempre junto. Aquela loja ali é uma loja que a gente gosta muito de visitar. Topzera, ótimos preços, beleza. Materiais de qualidade, ok? Tem ali material fraquinho, mas tem material bom também ali. A gente já tá voltando pra casa aqui já. Fizemos as nossas comprinhas aí. E é isso daí. Te espero no próximo vídeo, hein? Adeus!